Oi, eu sou a Sara. Oi, eu sou o Vilma. Fala alguma coisa aí. Diga boa tarde. Boa tarde. Exatamente. Ele mandou vocês deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com todo mundo. Como é que é? Diga assim, olha. Pessoal, se inscreva. Muito bem. Pessoal, onde a gente tá, Sara? No sítio do Tilton. Só que dessa vez está chove. E agora, Emanuel, como é que a gente vai no sítio? Eu não acredito. Isso. O quê? Não acredito. Isso. Entenderam? A gente tá aqui orando para ver se estia. Foi o que Emanuel falou. A gente vai orar e louvar até a chuva passar. Tá. Né? Titia. Manda tchauzinho para o pessoal. Tchauzinho, pessoal. Olha o Titinho. Ó, Emanuel, você vai falar bem assim, olha. O quê? Pessoal, torçam aí para a chuva passar. Diga. Só besteira. Viu? Vai passar. É verdade. Quer dizer, às vezes não. A gente veio fazer o quê hoje? Não sei. A gente veio colher milho. Tá na época do milho, pessoal. Tá falando, Titia? Tem milho para a gente assar. Milho para cozinhar. Tem maracujá no pé. Mas para a gente fazer isso tudo, a chuva tem que dar um pouquinho de tchau, né? Diga, dê tchau a chuva. Diga, chuva, vai embora. Diga só um pouquinho. É uma cama. Isso. Cante. Toque martelinho. Para construir o arca. Mas o povo não quis entrar. Toque, toque o martelinho. É isso aí, pessoal. Então, já se inscreva no canal. Deixa o like. Compartilhe o vídeo. Vamos ver se vai parar de chover para a gente colher milho. O tio Tom. Mostra aí o tio Tom. A tia Gidália. Olha ela aí também, olha. Tia Dana está mais embaixo sentadinha. Mostra aí ela. E o vovô João. E o vovô João está ali sentado. Todo mundo aguardando. A chuva dá uma tréguazinha. Uma paisagem. Para a chuva passar um pouquinho para a gente colher. Em breve teremos novidades na família. Por quê? Não acredito. Aguarda aí. Em breve. Porque nós não fomos autorizados para falar ainda. Mas teremos grandes novidades. Se vocês quiserem saber, comenta aí quais são as novidades que vai ter na família. A família em geral. A família toda. A família toda. Né, Manoel? Manda um beijo. Isso aí. Já a gente volta. Fala. Toque martelinho. Noé construiu a arca. Mas o povo não quis entrar. Toque, toque, toque martelinho. Noé construiu a arca. Mas o povo não quis entrar. Enquanto a chuva não passa, a gente louva. Manoel, fala alguma coisa no microfone. Traduz não, por favor. Eu agradeço. Oi, Manoel. Eu quero que você cante uma música sozinho. Canta aí pra mim. Isso. Come on, baby. Mamãe. Oi, Zara. O que foi? Diga tchau, pessoal. Tchau. Aqui, ó. Tchau, povo. Tchau, tchau. Estiou. Um pouquinho. Aí a gente tá indo lá embaixo no sítio. Ora aí pra... Acho que eu vou ficar parada só um pouquinho, pessoal. Vamos lá. Papai tá aí levando vocês. Deixa o like no vídeo, como a gente já pediu. Né, Tiltão? O Tiltão, ele é o responsável da portaria. Emanuel, que é muito chique, vai ali na sombrinha pra não se molhar. Tem o vovô João aqui com esta camisa rosa muito simpático. Lindo ele. E vamos lá. Pode, Tiltão. Aqui é amendoim, né, amor? Amendoim. Eu ainda entendo um pouquinho de roça dos cultivos. Do outro lado nós temos batata doce, né? Isso. Vamos lá. Oi, Emanuel. Oi. Acabou? Vamos embora, Emanuel. Nós já viemos aqui três vezes com essa. E cada vez vai ficando diferente o sítio. Eu quero maracujá. Lindo, né, pessoal? Olha que paisagem maravilhosa. Vamos. É que eu pareci um pinguim de coco. Olha, tá bem. Olha, pessoal. Recordando a infância, fazendo trança no cabelo de milho. Vem ver que coisa linda, olha. Cabelo ruivo, de graça, sem gastar com tinta, olha. Aqui era minha diversão, olha. Boa noite. Fazer trancinha no cabelo de, da espiga de milho, ó. Já fiz isso muito. Olha, pai, filma aqui de pertinho. Que legal. Roça, chovendo de tênis e calçadinhos. Era pra tênis branco, ó. Tênis branco. Tá certo isso, Sarah? É para o fio de corcinha. Quem tá pisando firme, né? É. Aqui é na pior, pra cada ela. Vai por ali, é. Jesus, me ajuda. É uma mini piscina. Lemprei-se. Aqui é bom no verão, né? Tem o reservatório de água. O pai tá com ela deslizando. A paisagem hoje tá diferente. O tempo do inverno. Cinzento. É inverno. Olha, pessoal. A tênis branca tá ficando vermelha. Não tá nem só, ela tá vermelha. Papai. Viemos comer o milho assado. Eita. Se tudo der certo, daqui a pouco nós vamos mostrar, né? Tô no milho e comer. É isso aí. Se não chover, agora que estiver assando no fundo. Mamãe. Grudenta. Tá lindo. Tá tremendo. Vamos pra roça. Tá lindo um pouquinho. Pra roça, mamãe. Valeu, Micristo, que ele já pegou o microfone. Então, gente. A chuva pegou no meio do mato. Aqui na roça. Tamo indo embora. A situação, ó. Embaixo do guarda-chuva. A galera lá embaixo se molhando. Olha lá, hein. O tempo virou. E agora só água. Emanuel, vai pra cá. Aqui, ó. Emanuel ligado na mamãe. Olha aqui, ó. É muita água. Eu tô cansado. Meu Deus do céu. Ei, ei, manda pra coisa. Gravou já, meu assado. Fala em gravar. Vem aqui, ó. Vem aqui. Seu filho da beleza. Tá pegando? Oi, hein. Pessoal, fim da saga de hoje. Tomamos banho de chuva? Tomamos. Mas, ó. Aqui, ó. Chega, tá fumaçando. Milho assado. Tá todo mundo usufruindo agora. Mostra a galera aí comendo. Tio Tom, só de boa. Olha a Tia Gedália, como tá de boa aí, ó. Emanuel. Oi, Emanuel. Eita. Vem direção a mim. Agora o nosso prato senador abençoado comendo. Olha lá, o chefe, ó. Aquele é o cara. Ele é Newton, ó. Dê tchau. Aí, legal. Esse é o cara, ó. A bênção de Deus na nossa vida. Todo mundo comendo. Olha quem não apareceu ainda. Ele já apareceu. Estevão. Legal, Estevão. Isso. Estou casada, hein, Estevão? Estevão. É. Porque a esposa dele é ciumenta, viu? A gente sabe. Tio Israel. Faltou você, Tio Israel. Só lamento. Ah, Síria. Faltou você novamente. Só lamento. Ó. Tchau. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com todo mundo. Até a próxima aventura. E até a próxima aventura. Tem muita coisa diferente aqui no sítio. Nós não mostramos hoje porque tava chovendo. Mas tem muita coisa legal. Na próxima a gente vai mostrar. Um cheiro. Fiquem com Deus, hein? Tchau. Tchau. Tchau.